Vou mostrar para vocês aqui uma reforma que nós estamos fazendo aqui em Rio Preto, no interior de São Paulo. Alguns materiais que nós recebemos e as especificações nas caixas do material. Vou mostrar para vocês agora. Então pessoal, essa aqui é uma reforma aqui em Rio Preto, nós estamos fazendo aqui. Esse espaço aqui vai ser um porcelanato, aqui vai ser um balcão com madeirado, área de piscina, piso externo. Lá na frente também tem rampa, tem garagem também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esses aqui são os dois materiais que nós vamos usar nesse ambiente. Esse aqui é o madeirado que vai ser usado no balcão, pede junta de 2 milímetros. Esse aqui é o piso que vai ser assentado no chão, também pede junta de 2 milímetros. Eu vou explicar para vocês pessoal agora, por que os fabricantes exigem juntas de 2 milímetros nesses materiais. Como vocês viram nas caixas que eu mostrei, os fabricantes dos dois materiais, que são fabricantes diferentes, exigem junta de 2 milímetros no assentamento desses materiais. Por que isso pessoal? Primeiro, porque esse material feito na fábrica, antes de ser lançado no mercado, eles fazem vários testes. Fazem testes de abrasão, testes de umidade, absorção de umidade para ver se realmente o porcelanato está dentro das normas brasileiras, que exigem um limite. E também fazem testes de dilatação do material. Então, a fábrica quer dizer com junta de 2 milímetros, ou junta de 1,5, o material que você receber na sua obra, a especificação que estiver na caixa. O que o fabricante quer dizer? Que eles já testaram o produto e para um assentamento com segurança, eles recomendam uma junta de 2 milímetros ou de 1,5, a que estiver na caixa que você receber aí. Então, pessoal, o nosso alerta para a classe profissional, para os azulejistas, é o seguinte, não invente. Se você receber o material e na caixa pede a junta de 2, chame o proprietário e explique para ele, olha, você tem que fazer com junta de 2, porque o fabricante exige assim. Ah, mas na casa do meu amigo está com junta de 1, eu acho mais bonito e tal. Beleza, eu posso até fazer, mas a gente vai fazer um contrato e você assume a responsabilidade. Porque se um dia esse material der algum problema, quem vai ser responsabilizado? A fábrica? Não, a fábrica mandou você fazer com junta de 2, você fez com junta de 1. Então, provavelmente, quem vai ser responsabilizado? O profissional que não seguir a orientação da caixa. E não é só a orientação do fabricante que nós temos que seguir. Como profissionais, nós temos que seguir as orientações dos fabricantes, temos que seguir as normas NBR, temos que seguir a especificação da argamassa, tem que sentar com a argamassa correta. Então, o fabricante do material exige determinado tipo de argamassa para o piso dele. Se você sentar com uma argamassa inferior e esse piso descolar, o fabricante também vai se eximir. Então, pessoal, fica mais um alerta para nós que somos da classe de azulejistas profissionais. Sigam as normas, sigam as especificações dos fabricantes, para que você, profissional, não tenha nenhum risco de nenhuma retaliação por parte de proprietários ou por parte de fabricantes. Resguarde o seu trabalho seguindo as normas técnicas e seguindo os padrões determinados pelos fabricantes. Ok? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Tchau, tchau.